A Serrinha do Alambari, aqui em Resende, é um dos principais destinos turísticos da região das Agulhas Negras. Mas quem vier para cá no fim de semana vai ter uma programação que vai muito além das paisagens. Começou ontem a sétima edição da Encontrada, um encontro feminista que prossegue até domingo. O objetivo é promover a troca de saberes entre diferentes gerações e oferecer oportunidades de trabalho e aprendizagem para as mulheres da região. O tema desse ano é confabulações. O objetivo é justamente reunir as mulheres para que a gente possa conversar e projetar o nosso futuro. Um futuro melhor para todas nós, né? A partir do quê? Dos nossos saberes. Elas carregam os seus saberes e a gente quer criar esse ambiente de troca, de intercâmbio. O evento é gratuito e oferece oficinas e espaços de troca de conhecimentos para mulheres cisgêneras, transgêneras e pessoas não binárias. Também participam gestoras políticas de diversas partes do país que estão mediando conversas sobre o ativismo e o empoderamento feminino. Acho importante pela divulgação e pela troca também, né? A gente está aqui num ambiente cheio de natureza, bem gostoso, né? Está um fiozinho, a gente conseguiu aquecer o corpo com a dança. Acho que é muito importante no sentido da gente experimentar outros processos e experimentar essa comunicação também, né? Que não é só através da palavra. Na oficina que eu participei, a gente teve um contato com o material e a comunicação também surgiu dessa materialidade, né? Tudo isso acontece até domingo na sede da Silo Arte e Latitude Rural, organização da sociedade civil fundada em 2017 e liderada por mulheres. Oferece oportunidade para que mulheres da região possam trabalhar com gestão, com tomadas de decisão, com governança. Legenda Adriana Zanotto